BOLA EM Jogo Foi lá, deu duro, brigou pela bola, conseguiu ganhar Tem a chance do chute pro gol Tinha endereço a bola Defesa sensacional Bola perigosa, venenosa, difícil Vem buscar de Maria Se manda agora pelo lado esquerdo Insistiu, brigou Ele não conseguiu pegar em cheio na bola 15 minutos Maicon Gustavo Dominou, ajeitou O juiz parou e deu uma posição de impedimento numa bola É, é, é É, é, a questão, é Tava adiantado, Arnaldo? Errou o assistente O sorte não deu em nada Olha a chance do gol Firme e na bola Foi atropelado, cometeu a falta Vamos chegando a 30 minutos Olha pra área Recuperou com o Moral De novo dá o contra-ataque Simples como sempre Eficiente Passe foi bom Fica com espaço Pela direita Não foi feliz Foi bem de ladrão Romero Renato Augusto Pela direita Teve dificuldade Perdeu a bola Richard Lisson Agora sem ninguém por perto Ninguém do time dele O torcedor gostou da ação do zagueiro Tenta achar o caminho Foi pro lance individual Vai pro fundo Tem a chance do chute pro gol Gol O torcedor gostou da ação do zagueiro 1 a 0 Resta agora A consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Maicon E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Bola em jogo Começa o segundo tempo Rodrigo Edinho Aí o time recupera a bola No momento interessante Tenta botar velocidade Foi bem de ladrão Richard Lisson O torcedor pode dizer assim Ah de vez em quando ele inventa De vez em quando ele enfeita Mas ele vai pra cima Ele não tem medo de cara feia É isso E tem que fazer isso mesmo Porque é rápido e sabe driblar Gustavo Bom lance pela esquerda Fica com esperança Do gol de um par Dá até pra bater pro gol Perdeu o lance Olha o perigo E o juiz pega a falta Ele tá expulso Levou uma banda Entrada forte Cruzamento feito Luan Yuri Alberto Entregou o ouro E sobrou perna Pra tudo quanto é lado Ali ó E acaba levando Um injusto cartão amarelo Né Gacibar Bem aplicado Luan A posição é normal Mas ele bateu pro gol Olha que boa jogada 30 minutos É aquela parte final do jogo Mas espera aí Agora acho que é hora de levantar Quem tava sentado Confortavelmente Agora é hora de levantar Desce a lenha Gosta de um tornozeiro Ouvi dizer E sobrou perna pra tudo quanto é lado Bateu pro gol Teve dificuldade Perdeu a bola Balbuena Recuperou a bola Vai jogar a bola Pra dentro da área Vai prendendo bola Não consegue A jogada Pra criar chance de gol Agora talvez Boa bola De Maria Ele quer alguém perto Simples como sempre E o árbitro apita Fim de jogo Comemora os jogadores em campo Imagino que o torcedor É Uns Para o torcedor Olha parallela O torcedor Ouvi dizer Podemos Modesto Vai Jura indi Olha o parви Four Transcrição e Legendas Pedro Negri